Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Hoje é o grande dia, né? 7 de setembro, um ato que será, deve estar sendo no momento que vocês estão vendo esse vídeo, o maior da história do Brasil e pela primeira vez muita gente querendo impeachment de uma pessoa que não é um presidente, né? Pela primeira vez algo surreal está acontecendo no nosso país, coisa que ninguém esperou que acontecia, ninguém acredita, mas o ex-presidente disse, o Paulo Guedes disse, muita gente disse, mas as pessoas preferiram pagar para ver e olha o que a gente está passando aí, né? O X já não existe mais no Brasil. De setembro, com a presença de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, será marcado por duros ataques de apoiadores e aliados do ex-presidente Alexandre de Moraes, ex-ministro do Supremo, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ambos serão representados por bonecos gigantes na Avenida. O pastor Silas Malafaia, organizador da manifestação prevista para as duas da tarde deste sábado, diz que fará seu discurso mais duro e incisivo. Além do ex-presidente, deputados e senadores devem falar. A previsão é de que Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer, Magno Malta e Eduardo Bolsonaro também discursem. Bom, Alexandre, a gente também traz uma informação aqui, para quem nos acompanha, de que a Polícia Federal deve realizar um monitoramento intensivo do ato aqui na Paulista, com agentes infiltrados, com o objetivo de identificar possíveis ataques à democracia. Não, deve ser ataque à carteira, algum roubo, alguma coisa. A democracia, não. Porque o ataque à democracia é o contrário. O pessoal está reunido exatamente para defender a democracia. Esse negócio de infiltração aí é o KGB. Como eu estou aqui em Portugal, seria a PID. Lá na Alemanha seria a Gestapo, a Geheimstatus Polizei. Não, a Polícia Federal não creio que vai fazer isso. Será possível? Meu Deus, não. Acho que não. Agora, por mais que a gente fale, você citou aí muitas lideranças, muitos nomes importantes, inclusive organização de Silas Malafaia e algumas figuras maiores que puxam para um lado, puxam para o outro. O catalisador é Jair Bolsonaro, não adianta. Ele é o catalisador disso. Tentaram, o vice-prefeito de Porto Alegre já falou nisso, o Guso já falou nisso, tentam eliminar Jair Bolsonaro, dizendo que é inelegível, mas ele continua com força. Eles não sufocam a direita, não sufocam a vontade de democracia e de liberdade, porque isso é direito natural, é inerente à pessoa humana. A pessoa quer ter a sua principal liberdade, que é a liberdade de expressão. Tanto que no artigo 5º, logo, logo, depois de falar direito à vida, direito à propriedade, etc., é a liberdade de expressão sem anonimato. E lá no artigo 220 está muito claro que ninguém pode, sequer fazer lei, que cause obstáculo a essa liberdade. Essa liberdade é sinônimo de democracia. Se é esse tipo de liberdade, a liberdade de expressão for suprimida, está se suprimindo a democracia, não tem como. Isso é como uma lei física, é lei social, mas é como uma lei física. Não há possibilidade. Então, esse movimento que explode na Avenida Paulista, em todas as cidades brasileiras, a gente está acompanhando, está vendo, é um movimento pela liberdade. Não é exatamente um movimento pelos candidatos a prefeito nas próximas eleições municipais. Pela liberdade, pelo respeito à Constituição, como São Paulo fez em 1932. Respeito à Constituição. Aliás, o Augusto, há pouco, estava fazendo comparação com a censura criada pelo AI-5. Nós sabíamos, como disse o Augusto, o que era censurado, o que era proibido. E o resto era livre. A gente sabia o que era, não posso falar sobre o, sei lá, o Banco Central que determinou não sei o quê. Não, não posso falar. Mas o resto tudo eu posso, eu sabia. Agora não. Agora é o arbítrio. É a vontade, é o capricho, é a emoção, é o fígado. Não é sequer o cérebro, é o fígado. Eu comparo também, o Augusto comparou com o AI-5, eu comparo com o 10 de novembro de 1937. Eu nasci três anos depois. 10 de novembro de 1937, o Getúlio Vargas simplesmente acabou com a Constituição. Agora é o Estado Novo. Imitando o Estado Novo aqui do Salazar, de 1933. Agora eu faço as leis com decreto-lei. Olha só que semelhança. La loi semoit. E algum rei francês disse isso no tempo do absolutismo. A lei sou eu. Então, é isso que está acontecendo. É contra isso que as pessoas estão se levantando. É contra a passividade, a impotência, a inércia do presidente do Senado. Eu não vou nem falar do Senado, mas dos outros que não são os 30, 32, entre 81 senadores. Que estão lá com... Ah, não, eu não posso falar nada porque eu tenho um processo no Supremo. Que coisa esquisita, né? O Supremo julga o senador e o senador julga o Supremo. Aí não dá. Aí dá duas mãos que se juntam para resolver a questão. Esse é o nosso país. Não é de agora, não. Isso vem de longe. Essas coisas não são feitas de repente. É obra de séculos. Paula. Ana, lembrando que amanhã faremos aqui uma cobertura exclusiva, especial do 7 de setembro, a partir da 1h da tarde, aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. E, Ana, em fevereiro foi uma manifestação também enorme, gigante, aqui na Avenida Paulista. 84 deputados participaram aí do ato aqui na Avenida Paulista. E para amanhã já tem aí mais de 55 deputados que confirmaram presença. Imagino que a lista seja ainda maior. Até amanhã muita gente chegando aqui na capital para participar dessa manifestação. Amanhã a gente traz essa informação. foi inclusive a apuração aí da CNN, que a Polícia Federal deve colocar agentes de segurança infiltrados aí na manifestação. Mas, como outras que já ocorreram por aqui, deve ser bastante pacífica e tranquila, né? Amanhã estaremos juntos durante todo o dia, Paula, comentando e cobrindo essa importante manifestação. E é um dia tão importante para a gente, Paula, que eu vou até repetir a frase do Alexandre Garcia no artigo dele de hoje, porque resume absolutamente tudo o que nós estamos vivendo no Brasil, resume a própria história americana. Inclusive, o Alexandre disse no texto dele hoje, a passividade da cidadania estimula a atividade da tirania. É exatamente por isso, Paula, que muita gente pergunta, não, mas os Estados Unidos é um país muito tranquilo, não tem que ter medo, não passa por nada, não passa por tempestades nenhuma. Muito pelo contrário, os Estados Unidos passaram por muitas tempestades, tempos estranhos também, daqueles que tentaram implementar alguns projetos bastante tirânicos contra a Constituição americana, só que aqui não houve a passividade da cidadania. Houve a cobrança direta dos cidadãos nos seus eleitos diretamente, por isso que a gente precisa, em algum momento, começar a falar do voto distrital, para termos os representantes legítimos e diretos dentro do Congresso. E a questão é exatamente essa, que essa frase tão perfeita do Alexandre Garcia desenha para a gente. Nós não podemos ser passivos, a nossa cidadania tem que ser ativa, tem que ser de cobrança, pacífica no sentido de respeitar a Constituição e respeitar as manifestações pacíficas, sem a balbúrdia e as confusões e o vandalismo que nós vimos no 8 de janeiro. Agora, a passividade, no sentido de, ah, deixa para lá, isso não vai dar em nada, ah, deixa para lá, eu estou cansado, isso sim estimula as atividades tirânicas como nós temos visto nos últimos anos no Brasil. Nós temos que colocar no contexto histórico, Paula, que esse nosso comprometimento com a não passividade da nossa cidadania, ele é muito jovem, ele é novo. Eu estive na Paulista no 7 de setembro de 2021, de 2022, e nós já pedíamos o respeito à Constituição. Mas esse imediatismo, não, a gente pediu, a gente cobrou, aconteceu alguma coisinha aqui e já tem que mudar. Se nós colocarmos um contexto histórico, esse comprometimento, ele é novo. E nós temos que seguir com ele, com esse comprometimento de demandar e atuar e debater e cobrar porque a nossa Constituição não está sendo respeitada. amanhã será mais um dia histórico para o Brasil, eu tenho certeza disso. As informações que a gente tem é que o Senado já está sentindo esse baque dessa pressão que está acontecendo e não pode ceder. É ali que a nossa pressão tem que continuar seguindo. e eu tenho certeza, Paula, que amanhã o Brasil vai dar um grande exemplo de civilidade, de cidadania, não apenas para quem está no Brasil, mas para quem está aqui fora e para o mundo todo. Tenho certeza que amanhã o brasileiro vai dizer para o mundo que nós não estamos satisfeitos com essa tirania e essa censura imposta por Alexandre de Moraes, principalmente. Pois é, Augusto, a gente não pode normalizar o que está acontecendo no país sobre o risco, até uma imagem que o Alexandre usou no texto dele do sapo na panela sob o fogo, vai esquentando, quando vê, ferve, o sapo morre e nem sabe o que aconteceu. Olha, Paula, para usar a linguagem dos que falam, o juridiquês data vênia, eu respondo com um trecho da entrevista com... eu uso uma das respostas, né? dadas pelo Alexandre de Moraes, versão 2018. Eu perguntei, como evitar que a liberdade de expressão se transforme em liberdade de agressão? Ele diz muito isso. Resposta, a liberdade de expressão permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional. Então, eu não entendo por que mandar policiais infiltrados para ouvir o que pode perfeitamente ser objeto de uma ação judicial por crime contra a honra. Aqui, mais além, ele diz, é imprescindível, segundo Moraes, 2018, o embate livre entre diferentes opiniões, afastando-se a existência de verdades absolutas e permitindo-se a discussão aberta das diferentes ideias que poderão ser aceitas, rejeitadas, desacreditadas ou ignoradas, porém jamais censuradas, selecionadas ou restringidas pelo poder público. Ponto. Eu acho que a manifestação de amanhã vai dar um recado muito claro aos donos do poder, pode-se dizer o que quiser, mas eu gosto de palavras de ordem afirmativas, como resolver esse problema. Não há outra solução, a gente pode usar o nome de anistia, como bandeira, anistia já. Aí as pessoas ponderam, alguns juristas ponderam, não, só se pode anistiar quem foi condenado, o que precisa ser feito é livrar da perseguição sofrida e os castigados com base nos inquéritos ilegais abertos a partir de 2019 pelo Alexandre de Moraes. Tem que acabar isso aí. Acaba. Não houve tentativa de golpe nenhum. Isto é uma lenda urbana. Não existe golpe cuja logística inclua um carrinho de algodão doce. Não existe golpe sem apoio militar. Não existe golpe sem chefe presente no país. Isso é uma bobagem. E o inquérito das fake news, que também se tornou o inquérito do fim do mundo, como previu já de cara o ministro Marco Aurélio. Tem que acabar com isso, porque quem está... É isso aí, pessoal. É hoje, né? Daqui a pouco, muita gente já vai ver o vídeo, quando já estiver acontecendo a manifestação. Mas ontem tivemos aí algo que, cara, deu para ter algum gostinho, né? Porque esse cara aqui rodou ontem, gente, eu já vi muito o vídeo dele. Ele desdenhando das situações, né? Ele desdenhando, tirando sarro, tirando onda. Aí eu vi ele e a esposa passando a maior vergonha, né? Falando que só por causa que ele não é branco, que estavam perseguindo ele incrivelmente. Mais de 15, mais de 14, né? Até onde eu vi, tinha 15. Até onde eu vi 15 mulheres que fizeram a denúncia contra o cara. 15 mulheres denunciaram o cara por assédio. Aí vem ele e a mulher dele falar que só por causa da cor. Eu me admiro essa mulher eu fico admirado com isso. Tem 15 mulheres falando que o cara é esse esse negócio, né? É isso que você está imaginando, que você está digitando aí abaixo. 15 mulheres falam isso. E mesmo após essas 15 mulheres falarem isso. Mulher do cara defende o cara e esse cara deve ser muito bom na lavagem cerebral. Muito bom na manipulação. Mas muito bom mesmo. Muito bom. Ele é tão bom que quem assistiu o vídeo no Tico Teco lá que o Metrópolis soltou, vai lá, assiste o Jornal Metrópolis. Ele conseguiu fazer, manipular a mente da professora em questão de 10 segundos. Conseguiu fazer ela se sentir mal por ele ter feito aquilo com ela. Olha o nível desse cara. O cara pegou, ela fala que ele fez assim, ó. Enfiou a mão por baixo da roupa dela pegou, apertou e quando ela ligou para cobrar ele, ele fez ela se sentir mal. Olha, olha o nível de manipulação do cidadão, né? Estava acostumado, né? Não estava dando nada. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo com o poderoso chefão. Está dando nada. Estou acostumado com isso aqui já. Quando menos assustar, cabal, né? Ah, obrigado. A gente está esperando. O povo brasileiro está esperando uma solução e eu acho que vai ser na pegada desse aqui, Na mesma pegada. Quando assustar, tchau. Tchau.